O grão-mé tem que nunca vão esquecer o quanto eu amo vocês. Eu prometo, mas por que você tá falando isso pra gente agora, pai? Deixa ele acabar de falar. A gente conviveu muito pouco. Vocês sabem muito pouco da minha vida, do meu estilo de vida. Eu nunca cuidei de criança e eu perdi a chance de ser o pai que vocês merecem, ok? Então você quer dizer que tá desistindo de ficar com a gente? Hoje, Malhação, seu lugar no mundo. Eu nunca cuidei de criança e eu perdi a chance de ser o pai que você merece.